Como a gente viu, abre o retorno enfrentando o Lanterna do Brasileirão Atlético-Goianiense e essa é aquela oportunidade de engatar a terceira vitória consecutiva e também consolidar a reabilitação. Na bagagem é a esperança de conquistar a terceira vitória consecutiva. O jogo contra o Lanterna é a oportunidade que o Curitiba tem de largar bem o segundo turno. Então vamos firmes e convictos para fazer um jogo competitivo e tentar trazer a vitória. No início do campeonato foi assim. O Curitiba começou com uma goleada em cima do dragão no Couto Pereira. O problema é que o retrospecto, como visitante, não foi nada bom na primeira etapa. Fora de casa, o Curitiba teve um aproveitamento de apenas 37% no primeiro turno. Foram nove jogos, três vitórias, um empate e cinco derrotas. Um dos desafios de Marcelo Oliveira agora é melhorar esse rendimento. O treinador aposta na continuidade. Vai manter a equipe que jogou e venceu a Chapecoense no Couto Pereira. Eu acho que isso mostra o grande trabalho que a gente está em feito e tem entendido o que o Marcelo tem falado. Escalação agora. Muito bem, coloca escalação para a gente então. Rápido. Vamos lá, E.T. E o Wilson no gol, o Léo, o Márcio, o Luizão, o William Matheus, o Galdezani, o Alan Santos, o Jonas, o Rildo, o Carloto e o Alexandro. Esse é o Curitiba então para enfrentar o Atlético Goianiense.